Boa tarde, gente. Eu sou Sofia Toledo, eu moro lá em São Paulo, numa quebrada do Rio Pequeno. Sou cientista social e comecei no Reconexão Periferias como estagiária e hoje sou a responsável pelo eixo de violência, que é responsável pela publicação que a gente está fazendo hoje, aqui desse caderno de chacinas e policiamento. Já foi introduzido um pouco do Reconexão, mas, enfim, vale a pena apresentar um pouco para vocês dessa área da Fundação Pessoa Brama. O Reconexão saiu da deliberação de um congresso do PT, então, no contexto de 2017 e avanço do conservadorismo, esse projeto surge como uma forma de ouvir e atender as demandas e agendas das periferias de todo o país. Entendendo periferia não só enquanto as quebradas, as favelas do contexto urbano, mas periferias no sentido mais político, de corpos periféricos, de agendas periféricas, de vivências periféricas. E daí entrariam tanto a questão dos quilombolas, a questão dos indígenas, da nossa própria cultura, seja o hip-hop, o funk, enfim, e justamente periféricos, porque estamos distantes desses espaços de poder e de decisão. Então, o Reconexão é muito voltado para uma agenda de estudo, de articulação política, e muito voltado e articulado com movimentos sociais, coletivos das periferias. Então, o projeto é dividido em três áreas. Uma área é voltada para cultura e participação política, onde a gente faz, aqui no banner do lado, vocês vão ver, tem parte da nossa divulgação do painel de dados. Então, a gente tem um levantamento sobre cultura e política nas periferias, com um mapeamento de movimentos sociais e coletivos, tanto institucionalizados quanto não, de todo o país. A gente também tem o trabalho, a área de trabalho informal, que é voltada para estudos de trabalho por conta própria. E o eixo de violência, que eu sou a responsável, e a gente tem esse estudo sobre chacinas e politização das mortes no Brasil. Parte do que a gente tem buscado fazer aqui nesse projeto de territorialização, vir até os territórios, onde nós temos parceiros, justamente para poder apresentar para vocês parte do que a gente conseguiu fazer e ouvir, em especial, ouvir vocês, e ouvir a demanda de vocês e as particularidades dos territórios, das periferias daqui. Então, só para tentar me adiantar um pouco, eu queria convidar vocês para dar uma olhada no nosso painel de dados, no site da Fundação Perseu Abramo. Então, tanto esses três estudos que eu estava falando para vocês, os dados, eles estão todos disponíveis para vocês acessarem no site. Dá para baixar os gráficos, tem gráficos interativos, então, eu convido vocês a darem uma olhada. A gente também tem várias publicações, e daí não só esses cadernos que a gente está lançando, mas anteriores também no site da Fundação Perseu Abramo. Basicamente, o que a gente está aqui é para tentar relacionar esses temas e essas vivências, esses conflitos que estão nas periferias e, ao mesmo tempo, qual é a agenda que está sendo proposta. Então, eu queria agradecer muito por estarem nos recebendo aqui de uma maneira tão gentil e calorosa. Eu espero que a gente tenha ótimas conversas aqui hoje, mesmo com temas tão difíceis, se a gente não se coloca à disposição para pensar sobre eles e para falar sobre quem vai falar por nós. Então, agradecer muito a todo mundo que está aqui, agradecer à Bia também por ter recebido a gente tão bem. E agora com você. Valeu.